Fala, pessoal! Seja bem-vindo a vocês aqui no Canal C. Hoje, trago para vocês aqui mais uma compra que eu fiz, porém foi no Mercado Livre, tá? Foi de uma furadeira que eu comprei. Vamos ver se chegou tudo certinho, vamos ver se chegou tudo nos conformes. Então fica comigo até o final do vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like, que é super importante, tá? Bom, chegou agora a pouco, vou abrir aqui para vocês aqui para saber se está tudo ok, tá bom? Vamos lá então. Na caixa veio tudo certinho, né? Bem embalado. Vamos ver agora aqui. Está lacrado também, tá, gente? Vamos abrir agora? Vamos abrir agora. Vamos abrir agora. Vem com o ladrilho também, né? E é isso aí, gente. Tá bom? Mais uma compra efetuada. Se tiver com algum problema, vou estar postando um novo vídeo aqui para vocês, tá? E é isso aí. A gente se vê nesse mesmo canal em uma outra super dica. Até a próxima, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente!